Eu já ouvia na Tessa Lopes também incorporar a Carmen de Bezerra e eu fiquei maravilhado com aquele... Ah, eu não sei nem cantar em um pedacinho, mas você sabe, né? Eu estou pedindo muito hoje. Nossa, que coisa linda, né? Chega nada. Nesse serviço tem a Maria Callas perto da gente, olha essa. Vem cá, quem foram os seus grandes ídolos na música? Maria Callas, certamente? Maria Callas. Ela, pra mim, foi a maior cantora. E ela também tinha uma coisa meio parecida com você. Ela tinha uma personalidade muito forte. Era uma mulher que viveu desamores também. Desamores. Não nem amores, desamores, na verdade. Sofreu muito nessa parte. Foi muito infeliz. Fez escolhas também, né? Foram bacanas, né? É. Mas quem é que vai mandar no amor, né? Como é que é uma escolha assim? Você vai gostar de fulano, você vai gostar de ciclano. É muito complicado. Se alguém tem esse distanciamento, parabéns, né? É. Eu não tenho. Mas eu chego às vezes à conclusão de que o homem... Não estou ofendendo o homem, não. O homem gosta de mulher burrinha, gosta de mulher que fala pouco, mulher que raciocina bem abaixo do QI, da normalidade. Aí dá certo. Mulher que raciocina, que impõe as suas ideias... Assusta? Assusta. Eu sou um problema. Só não chega perto de mim. Teatro que eu acho ótimo, porque assim não... E você não finge de bobinha, de doce? Ah, mas depois vem uns homens... Quando você sobe no palco, fica com ciúme do decote, da voz, porque deu um agudo, porque vem um fã lá, um admirador. Não é fã, admirador. Ai, que lindo. Aí fica com ciúme. Ah, não tem. Ah, mas na testa, vem cá. É mentira ou é verdade que você está 10 anos sem beijar na boca? Lógico. 10 anos sem beijar na boca? 10 anos e ninguém acredita. Porque todo mundo... Eu fiquei estereotipada como uma doidivana. Porque eu não sou... Mas deixa eles pensarem. Mas bem que há 10 anos sem beijar na boca também é doido, é coisa de doida. Não, mas o que é que eu vou fazer? Não tem. Como não tem? Como é linda como essa? Não, mas não posso forçar a barra. Eles têm medo de mim. Deixa eu voltar ao assunto aqui, porque a intimidade é tanta e a gente acaba falando besteira aqui, né? Ah, meu Deus do céu. Na testa, mas tudo isso, na testa, essa alegria, essa reverência, essa música, esse talento, isso que faz dela a pessoa única. O que é? Concerto de Natal, você também iniciou essa história no Espírito Santo de fazer concerto de Natal. Sim, concerto de Natal a gente fez com a orquestra, eu, o Hélder e o Adolfo, do coral da CST, que hoje é a Celor. E passamos, fizemos primeiro no Carlos Gão, depois fomos para Camburi, em um evento maior e tudo. Foram muito bem feitos, foram eventos maravilhosos. Nós, depois, nós enxertamos com cantores de fora, com os músicos de fora. Depois, de repente, parou. Aqui em Vitória, esse ainda durou 17 anos ou 18. E o movimento de ópera, eu comecei em 84. E hoje, deu uma parada numa época, agora está recomeçando com os artistas novos, cantores novos, estão fazendo. A gente está aqui para ajudar, para impulsioná-los, para cantar. Mas Vitória tem um ranço de começa, não vai para frente. E aqui tem muita coisinha, tem que acabar com isso. Tem que acabar. É, não pode pensar como ilha, né? Nós somos uma ilha, mas nós estamos ilhados, né? Justamente, ótimo o que você falou, maravilhoso. Você sabe que eu ouvi uma pessoa dizer que as pessoas que moram em ilhas... Gente, calma, isso pode acontecer ou não. Eu falo. Não estou batendo para a minha terra que eu amo, não. Porque as pessoas que moram em ilha, elas têm a tendência, no passado, achar que o que vem de fora invade. Os caciques aqui são os mais importantes. Tem medo. Não é verdade? Na concorrência. É, os caciques que mandam na ilha são os mais importantes. Aquelas famílias, aquelas pessoas... Não é isso? O tempo todo isso. E isso tem que acabar. O mundo globalizou, já abriu tudo. Globalizou, abriu. As fronteiras acabaram. Não tem mais frontejos. É? Acabou. Hoje você vê um concerto que está passando em Nova York, no Metropolitan Nova York, na mesma hora que no Skype, não sei no ônibus. Até assim, eu acho que você deveria ir às ruas com esses manifestantes e cantar lá na frente, uma, 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 sei lá, sabe? Ah, eu sei lá. É, só estar um agudo desse e falar assim, ó... Eu estou aqui para ajudar, porque eu estou para ajudar, porque chega de enroleixo. Os jovens estão em enroleixo, os jovens estão precisando de modelos. Nós não temos mais modelos. Não. Quem que eles podem se identificar hoje? Não, não. A política está corrupta do começo ao fim. Não tem jeito. E não tem jeito. Se não tiver jeito, nós estamos ferrados. Eu vou até falar uma coisa aqui que a gente não devia falar, porque o voto não se... Não se fala, né? Não se fala. Não declara. É, é. Mas eu posso declarar meu voto. Eu nunca mais votei. Porque mais um bandido? Não, eu sou boazinha. Eu amo o Brasil, então eu não voto. É preferível não ter governante. Esse é o seu protesto. É. Não ter deputados, não ter senadores. Por quê? Bota lá no... É penoso? Mas cadê o final de contas? Cadê o final do projeto? Cadê o final? Só fica na... Enrola, enrola, reuniões de CPI, de não sei mais o quê. E não pune ninguém, é verdade? Não, não pune ninguém. Quando a CPI chegou ao final, ninguém foi pra cadeia? Mas se fosse eu que tivesse feito alguma besteira, nossa, já estava na cadeia. Duvido. Não, duvido porque eu não ia deixar. Eu ia levar os principais junto comigo. Você vai, eu vou, mas você vem também. Você também, você vê, senão eu fecho a cadeia. Natécia, vai ter um concerto natal com você? O que a gente pode esperar da Natécia agora nos próximos meses? É, vamos... Eu vou cantar agora no SESI e depois o Maurício Silva me chamou pra fazer um percurso de canto lírico nas principais cidades do interior. Esse que a Elisa tá fazendo, eu também vou fazer. Até achei interessante porque, já que eu não tô dirigindo nada no governo, mas também tem que lembrar que eu ainda canto e precisa ser homenageada, sim. Pra poder ter uma história verdadeira, senão fica uma história mascarada e fica muito chato. Aí fica sem história pro futuro, sem referência, tá entendendo? Então fica uma coisa muito passant, é um passant, então não precisa... E você não é um passant em nada? Não, não sou. É intensa? Eu sou. E eu agradeço a Deus. E a música é intensa, né? A música é intensa. E isso que transforma os corações. E é isso que leva a reflexão. A minha arte é uma arte de reflexão, de amor ao próximo, de sensibilidade, de sabedoria pra levar as pessoas que há uma coisa diferente que chega até perto dos céus. E essa é a minha arte. Minha arte é uma arte pura. Eu não tenho culpa se eu fui encaixada nela. Mas o que eu gosto, eu gosto. Adessa, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. É um presente pra todos nós. Você volta mais? Volto sempre. Porque você é o menino de ouro que eu te amo de coração. Menino, eu já fui lá atrás. Não, mas não, tá lindo. Eu estou com coroinha de ouro. Não, tá não. Tá lindo. Gente, que delícia, né? Este é o Sala News. Esta é a sua sala, a sua casa, o seu programa. Eu conto sempre com a sua audiência, tá bom? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Onde? Aqui na sua TV Record News, Espírito Santo. Tchau. 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 Tchau.